E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo Fala aí galera, Manny Crouch aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E neste galera eu estarei fazendo o tutorial deste quarto aqui Tá ok? Olha só como ficou épico Temos aqui uma sala de armaduras Temos aqui a cama, temos aqui uma sala de baús Tá, um laptop aqui e tudo mais, beleza? Ficou bem da hora, espero que tenham gostado Tá, peço pra você ir se inscrever no canal se ainda não for inscrito Compartilhar com seus amigos e deixar o like no vídeo, beleza? Sem mais demoras então, partir o tutorial deste quarto super épico aqui Vamos nessa, quarto moderno, né? Muito bem galera, vamos começar aqui apoiando os seguintes blocos então Que são o concreto cinza, a tábua de carvalho, a escada de pinheiro, o carpete branco, a cama preta Ou da cor que você preferia, né? O concreto branco, a placa, a vaso de flor, a samambaia e a pintura, tá legal? Vamos começar fazendo o seguinte, ó Eu vou contar aqui com as tábuas de carvalho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze blocos, tá legal? Agora pra cá eu vou contar mais dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aliás, onze, tá? Fazer um quadrado aqui de onze por onze Desse jeito aqui, ó Beleza, seguinte Vou tirar toda essa grama e vou colocar o concreto cinza, tá? Para o piso Muito bem galera, vai ficar assim Então, seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o concreto branco, colocar um, dois aqui E agora a gente vai fazer o seguinte Vou colocar dois aqui, deixando um espacinho de... Um bloco de espaço ali, aquele lado, beleza? Muito bem Seguinte, agora aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar duas escadas, três escadas, tá? Agora pra cá, uma, duas, três Uma, duas, três Fechamos aqui No meio a gente coloca a cama Ok? Desse jeito Pegamos o carpete branco Passamos aqui por trás Três vezes Ficando desse jeito E agora aqui a gente coloca placa e placa E placa e placa Tá legal? Outra forma de fazer com essa cama aí Se você não gostou da parte da escada Você pega, logicamente Ah, então a laje, né? Está aqui E substitua Por laje, ó Que também vai ficar muito bonito, ó Se você quiser fazer dupla Uma cama maior, né? Por exemplo, de casal Aí você faça desse jeito aí Continuando Você pode também Ahn... Optar por colocar Pera aí Tiramos daqui Bloco ali atrás Aqui também, ó Desse jeito Aí você também pode Ahn... Deixar um espaço de... Um bloco de espaço, né? E colocar outras coisas ali Eu prefiro deixar sem Isso daqui Deixar completamente com... Somente com o carpete, ó Desse jeito Pode também Pera aí Deixa eu pegar... A escada novamente Fazer assim, ó Esse aqui é tutorial, né? Eu tenho que dar várias ideias pra vocês aí Das melhores formas possíveis Fazer isso daqui, galera Deixa o bloco de... Deixa um bloco de espaço, né? Aqui Coloque Três Deixa eu pôr pra cá Olha, as quatro, né? Eu tinha usado cama dupla E agora você faz assim, né? Tipo pra que dali Ser mais ou menos Como se fosse a cabeceira da cama, ó Ficou da hora, né? Realmente Muito bem As paredes, né? Como a gente tava levantando aqui, ó Quatro de altura Com O carvalho Tá legal? Que é pra ser madeira mesmo As paredes Essa mistura aí de madeira Com concreto Desse jeito aqui Em todos os lados Eu vou fazer rapidão aqui Só pra gente ver Olha aí como que ficou Então É... Mais ou menos assim Tá legal? Aí você pode colocar Um vaso de flor aqui Outro ali Ou aqui, ó Vai ficar show também Eu prefiro Pôr ali Uma... Um suporte de armaduras Galera, olha só Coloca o suporte de armaduras ali Aí você pega essas armaduras Logicamente, né? Se você tiver diamante Guarde Aqui Vou apenas fazer decorativo Legal Pega também A pintura E coloca aí Alguns lugares Que você acha que vai ficar bom Acho que aqui Meio exagerado, né? Boa Deixa assim Ficou legal É... Também podemos Fazer Certo, galera? Eu acho que eu vou Pera aí Vou modificar Essa pintura aqui Ficou meio estranho Aí, ó Bem melhor, né? Mais suave Certo? Muito bem, galera Já que esse aqui é um quarto O que a gente pode fazer, ó? Mais ou menos aqui Um, dois, três, quatro, cinco No quinto, ó Quebre três Desse jeito Agora quebre três aqui também Assim Pegue o baú E também pegue A lanterna do mar Cadê? Aqui E faça a iluminação Desse jeito Que eu tô fazendo aqui, ó Tá? Ah, e também Pera aí Aqui, ó Coloque aqui E diminua Uma parede, ó Um bloco de parede Para ficar assim Opa Aqui E aqui Para ficarem dois somente ali Tá legal? E aqui também Ahn Aí A gente vai conseguir colocar Os baús aqui A gente precisa também De laje Ou escada Vamos usar a escada Ahn Opa Não tem nada aqui em cima A gente coloca A escada invertida aqui, ó Aí a gente consegue Pôr o baú Até lá em cima Mesma coisa aqui Também aqui Olha aí Tranquilo Se você não quiser Pôr escada Pode utilizar O bloco de Lanterna do mar, ó O baú vai abrir Do mesmo jeito Fica também mais bonito, né? Então fica aí Uma sala De baús, galera Boa E boa Fechadinha Para você guardar Seus itens e tudo mais Perfeito, né? Ok Se você quiser fazer também Uma sala De armaduras Faça o seguinte, ó Pega os mesmos blocos Que eu Deixe somente três Faça isto aqui Pega novamente também A lanterna do mar Está aqui Olha só Desse jeito Pode pegar também O concreto branco Ou A laje de pedra Para passar aqui em volta Deixa eu ver como é que fica o concreto branco Eu acho que o concreto branco fica mais bonito Aí você pega O suporte Coloca lá atrás Aí, logicamente Vamos pegar As armaduras Como já tem uma de diamante lá Eu vou usar Aqui de malha De couro de ferro Ou melhor De diamante Boa Vou colocar aqui rapidão Todas elas Ficando desse jeito aí Aí você pode pegar O vidro E fechar aqui Vai ficar somente ali Como uma amostra Entendeu? Olha só Que da hora que fica, galera Realmente Deixa eu fazer o seguinte Vamos fechar aqui o teto também Não, melhor não Pera aí Vou deixar aberto Não faz sentido Aqui o teto Cada um vai fechar Do seu jeito, né? Então tá beleza Muito bem Continuando O que a gente vai fazer Nesse quarto agora? Vamos equipar Laje de quartzo Pintura Placa de pressão Escada de carvalho E porta de carvalho E a placa também Cadê? Aqui Vamos colocar Uma, duas, três A gente vem por trás Escada Porta E placas Agora aqui E ali Uma placa É, perdão Uma Pintura E o vaso de flor Do lado aqui Pra simular um copo Ah, e também Pera aí Desse lado aqui Aí Desse daqui Você coloca Um botão Pra simular o mouse, né? Show De bola Então, né? Pra que não entender Que daí é um laptop Mas enfim Vamos pegar agora Carpet O cinza O vermelho E o branco Quer dizer O cinza, o branco e o vermelho A gente vai fazer assim Vamos criar tipo Um tapete aqui Desse jeito, tá legal? Só pra ficar Diferente aqui Né? E mais bonito Se você achou que Tipo as paredes de carvalho Não ficaram tão legais Pode colocar aí A que você preferir Beleza? Então temos aqui no quarto Uma sala de baús Temos uma Uma sala de armaduras As camas E tudo mais Decoraçãozinha legal Beleza? Então com isso galera Ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que tenham curtido mesmo Não esqueça de apoiar com o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E compartilha com seus amigos Beleza? Valeu então galera É nóis Até o próximo vídeo Forte abraço Fiquem bem E tchau, tchau E tchau